Muito bem, estamos aí no mês de junho, 1º de junho de 2019, e todo mês de junho aqui em Foz do Iguaçu é festivo. Por quê? Porque a nossa querida e amada cidade completa aniversário. Este ano serão 105 anos, Paulo. É isso. Moacir, dentro dessa programação de aniversário de Foz, que tem todos os anos, a Fartal talvez seja o principal momento de celebração, de encontro das pessoas, dos moradores aqui de Foz do Iguaçu. Uma feira que nasceu comunitária lá há quatro décadas atrás, né, Renato? Todo mundo espera a Fartal. Todo mundo espera por ela, e hoje ela é uma das grandes festas populares aí do Paraná, né? E atrai muita gente, tem uma progressão bastante grande, e esse ano está com uma série de novidades aí, né? Tem algumas inovações aí que o pessoal da Fundação Cultural e da Prefeitura de Foz trazem para a gente conversar e apresentar aqui para a população. Mas quem vai contar tudo sobre a Fartal é o Rodrigo Monzon, o Digão, né, Digão? Mais fácil o Digão, né? Mais fácil, mais conhecido, todo mundo vai saber quem é, já vai ligar o nome e a pessoa. Digão, atualmente, ele é o diretor de captação de recursos da Fundação Cultural. Ele é diretor de projetos e captação de recursos da Fundação Cultural. É um nome forte aí da administração, joga em várias posições, mas hoje aí está desempenhando esse papel aí na autarquia cultural e também, por isso, está à frente da Fartal. Digão, conta pra gente o que tem de novidade nesse ano da Fartal que a gente não viu nos outros anos. O que vocês prepararam, assim, de diferente para essa edição dos 105 anos de Foz do Iguaçu? Bom, bom dia, ouvintes da Clube, Rádio do Coração dos Iguaçuenses. Prazer estar aqui, queria agradecer desde já o convite. Fartal esse ano vem com várias novidades, eu acho que a maior novidade, a novidade que já conquistou todo mundo é o VIP Solidário. Nós estamos presenteando o Foz do Iguaçu com a área VIP do show, né, na troca por 5 quilos de alimento. Tivemos a primeira troca, né, a primeira etapa dessas trocas, na manhã de ontem. Deveria ser das 8 às 18, mas às 14 horas por ali a gente já não tinha mais ingressos. São 2 mil ingressos pra cada noite de show. Então foi um sucesso bem grande, a gente arrecadou 10 toneladas de alimento não perecível ontem, das 8 até umas 14 horas da tarde. Teve fila, digamos? Teve gente que foi pra fila às 4 e meia da manhã. Pedi por favor pra que as pessoas não vão pra fila às 4 e meia da manhã. Meu Deus! Isso tudo pra garantir ingressos de show? Pra garantir. De qual noite? Da Marília Mendonça. Ah, pessoal, tá na expectativa então. Pois é, uma expectativa muito grande pelos shows. O da Marília talvez seja um dos mais concorridos, né, um dos mais falados. Mas todos os outros aí estão gerando um certo frenesi dos fãs. Eu digo, ó, os shows são gratuitos, né? Mas a Prefeitura, a Fundação Cultural, tá estimulando as pessoas a fazerem a doação de alimentos. Pra participar do show na Arena Geral, é necessário doar o alimento ou é opcional? Quem chegar lá sem alimento, entra igual na Quartal? Como é que vai ser essa sistemática? É opcional. Nós estamos estimulando pra que as pessoas criem consciência e comecem a enxergar o problema da fome, né? Pra que as pessoas tenham consciência que existem pessoas em Foz do Iguaçu que precisam desses alimentos, né? Então a gente tá estimulando pra que levem até lá um quilo de alimento na entrada do parque ou que participem dessa ação do VIP Solidário, que são 5 quilos de alimento, né? Esses alimentos, eles são usados pra abastecer o nosso Banco de Alimentos Municipal, que atende aí vários projetos sociais e famílias que estão ali abaixo da linha da pobreza, né? Tem algum desses projetos sociais, pode citar algum? Só pro nosso ouvinte se identificar? É, o Banco de Alimentos, ele trabalha assim, ele vai atendendo os projetos que são cadastrados na Secretaria de Assistência Social conforme a necessidade dos projetos. Tem projetos que conseguem aí manter suas atividades ao longo do ano sem a necessidade desses alimentos, né? E tem outros que, vez ou outra, recorrem ao Banco de Alimentos pra manter suas ações. Então, todos os projetos que existem na cidade, né, tem como acessar esse alimento que tá sendo doado. Podem, podem usufruir desses alimentos. Basta entrar em contato com a Prefeitura, qual que é o canal ideal? É, o canal é a Secretaria de Assistência Social. Ou, digam, uma pergunta, que não quer calar, que todo ano surge o questionamento e certamente os nossos ouvintes estão querendo saber. Infraestrutura e se vai ter barro, se não vai ter barro, a polêmica do barro continua. E se vai chover também. E se vai chover. Como é que tá essa parte da infraestrutura? Bom, a Fartal, desde 2017, não tem mais barro, né? Sim. Foi feito um trabalho bem grande ali no estacionamento. Então, nós temos conseguido contornar esse problema do barro. Questão de infraestrutura da Fartal, a gente tá trabalhando, foi feita algumas mudanças no mapa, principalmente, pra que seja uma Fartal mais confortável pra quem vai visitar. Que os corredores de influência fiquem mais liberados, o espaço do show seja mais amplo. Então, é pra ser uma feira mais cômoda já do que a do ano passado. Vamos torcer pra que não chova. A previsão é de tempo bom, em todos os dias, da Fartal. Mas, Fós-Iguação é sempre uma incógnita, né? Fartal e chuva são quase sinônimos. É quase sinônimo, é. Eu digo, mas falando dessa comodidade pro visitante, pro morador de Fós, que vai lá curtir a feira, é a questão da segurança. Como que vocês estão tratando isso? Como é que tá a sua organização? A pessoa pode estar 100% segura na Fartal? Vai se sentir 100% segura no evento? Eu acho que a questão de sensação de segurança, assim, a gente nunca pode garantir que a pessoa tá 100% segura em lugar nenhum, né? Mas, assim, o investimento na segurança privada do evento, ela aumentou em mais de 20%, em número de pessoas, tá? Só na arena de shows, durante os shows, devem ser mais de 50 seguranças. Em todo o parque, a gente tem segurança 24 horas, né? Pra dar garantia aos feirantes que ninguém vai mexer nos seus produtos. Nós temos a participação, a parceria muito grande com a Guarda Municipal, que vai estar presente. Tanto os guardas, quanto o módulo policial da Guarda Municipal, né? Aquele micro-ônibus que tem um vídeo monitoramento. Vão ser 24 câmeras espalhadas por todo o parque. A Polícia Civil também vai estar presente com o ônibus da Polícia Civil, que tem uma delegacia móvel, né? E ainda está trazendo a unidade de cães do Estado. Então, vão ter seis cães farejadores lá, que fazem todo esse trabalho policial. Vão estar também na Fartal. Temos um apoio muito grande da PRF, que vai estar ajudando o Fostrans no controle do trânsito ali no entorno, né? O próprio Fostrans, que eu já citei. Então, a ideia é que a sensação de segurança seja muito grande mesmo, né? E quem vai para a Fartal sabe que está sendo filmado o tempo todo, aonde estiver passando, tem câmera de segurança. A revista na entrada do parque é obrigatória. Tem catraca, né? Tem catraca para controlar a entrada de pessoas, né? Tem também um cuidado muito grande dos bombeiros com relação ao projeto. Eles são bem detalhistas. Esse ano a gente vai estar trabalhando com mais saídas de emergência também. A Secretaria de Saúde também está dando um apoio muito grande. A gente vai ter um ambulatório, que é uma novidade na Fartal, né? Vamos ter um ambulatório lá dentro. Então, caso alguém tenha algum problema lá, venha passar mal, uma sutura, um corte que precisa ser resolvido ali, pode ser resolvido ali mesmo, sem a necessidade de deslocamento até uma UPA. O Digão, e isso tudo, o investimento na segurança não é à toa, né? Certamente vocês também estão aguardando uma expectativa de público maior do que a do ano passado? É, na verdade, sim. A Fartal vai ter mais público que o ano passado, sim ou sim, porque é um dia a mais de festa, né? Esse ano são cinco dias. E, para nos ajudar bastante, a Fartal termina na segunda-feira e na terça é feriado no Paraguai. Então, os paraguaios vão poder curtir a segunda-feira de Fartal com a gente aqui em bom número. Então, existe, sim, essa previsão de que mais pessoas passem pela Fartal todas as noites e, realmente, foi necessário essa ampliação na segurança para agilizar a entrada das pessoas no parque e para melhorar essa sensação toda de segurança. Digão, dá uma geral, assim, para o nosso ouvinte, o que, além dos shows nacionais, né, shows com grandes artistas brasileiros que depois o Moacir vai passar essa agenda completa para nós, o que, além dos shows, o morador, o turista vai encontrar na Fartal desse ano? Eu acho que o grande diferencial da Fartal para outras festas que acontecem na nossa região é que a Fartal é uma festa de artesanato e alimentos, né? E, então, assim, nos últimos dois anos foi feito um investimento de valorização no artesanato. Vocês lembram que o artesanato na Fartal, antigamente, ficava naquele pavilhão bem escondidinho, lá no fundo. Sim. Nós criamos um pavilhão novo, um espaço bem amplo, bem arejado, bem iluminado para que as pessoas possam expor esses artesanatos. Inclusive, esse pavilhão parecia até que era uma feira paralela, né? Você entrava, era outro som, outro tudo ali. É, ou é... Que bom que está mais integrada ao evento, como propriamente dito. Aham. E tem também a questão da gastronomia, né? A gente sabe que vários restaurantes da cidade, eles participam da Fartal. E o outro diferencial, assim, nós temos lá 18 entidades. São entidades culturais, entidades assistenciais, entidades ligadas à Secretaria de Educação e de Saúde que participam da feira sem pagar nada, né? Elas fazem parcerias com restaurantes ou elas levam suas equipes para cozinhar lá e oferecer produtos também para os visitantes, né? Vai ter a Feira de Sabores e o pavilhão da indústria de comércio esse ano? Como que vai ser essa organização? A Feira de Sabores vai estar na entrada da Andradina ali, um espaço nobre da feira. Eles vêm com muitos produtos e muitas novidades também. Nós tivemos uma reunião com a Emater na semana passada e eles me passaram a informação de que os feirantes vêm para servir porções, né? Quem gosta de salame, de queijo artesanal, cracóvia, tudo isso aí vai estar sendo servido em porções em copos. Então a pessoa passa ali, compra sua porção e vai assistir o show. É uma coisa bem diferente, bem novidade mesmo. Além daqueles produtos que eles sempre trazem, né? Os panificados, pimentas, conservas, tudo isso vai ter na feira também. Podigão, as pessoas amam o evento, né? Vão com a família, vão várias vezes, vão... Famílias que vão todos os dias da feira e tudo mais. E as atrações musicais sempre são a grande expectativa, né? Lógico, tem atração para todos os públicos, mas principalmente esses grandes shows são a maior expectativa do público. E que também acaba gerando ali muita... Uma expectativa bastante inflamada, às vezes até, das pessoas que uns querem mais rock'n'roll, outros querem mais MPB, sertanejo, funk. Como que fica aí para a organização ter que escolher, porque é uma tarefa difícil, né? Quem que faz essa escolha? Como é que vocês montam essa programação? Bom, rock'n'roll a gente deu um jeito já, né? Daqui um mês nós temos o Mega Rock, que a gente vai estar aqui na clube também divulgando. Passando a Fartal a gente anuncia, né? Mas, assim, os shows da Fartal, nós montamos uma comissão sempre no começo do ano ou no final do mesmo ano, que envolve várias secretarias da prefeitura, alguns agentes da sociedade também. Vemos o nosso orçamento e começamos a trabalhar dentro dessa realidade com o que está em alta no mercado fonográfico. É difícil a gente conseguir agradar todo mundo, né? Quase impossível. E a gente também tem que trabalhar com a agenda dos artistas que estão disponíveis nessa época. Nessa época, como a gente sabe, é a época de festa junina. Então, no Nordeste, existem grandes festas, grandes eventos, que conseguem puxar a maioria dos artistas nacionais para aquela região. Então, a Fartal trabalha quase que competindo com as grandes festas juninas do Nordeste. Então, a gente pega o que está disponível no mercado e o que está em alta. Sempre pensando em agradar um grande público, né? Não é... Tipo assim... Eu posso falar abertamente nos microfones da clube, né? Por favor. Lógico, não é o que o Digão gosta, não é o que o Juca gosta, não é... A gente vai pelo que as pessoas estão ouvindo atualmente, que as pessoas têm expectativa em ver. A própria Marília Mendonça mesmo foi uma coisa que teve um grande clamor popular. A gente teve que forçar de todas as maneiras para conseguir uma brechinha na agenda dela para ela atender a gente, né? E é montada dessa forma. Sempre tentando conciliar o que as pessoas pedem mais com o que é possível da gente executar. O critério principal é esse, o apelo de público. Então, o apelo de público é a nossa disponibilidade financeira, né? Porque, assim, a gente gostaria também de trazer, de repente, uma Ivete Sangalo, que tem um grande apelo popular, mas como o cachê é muito alto, para a gente se torna difícil. Falando em cachê, Digão, quanto vai custar a Fartal desse ano? Foi anunciado uma redução no orçamento da feira em relação ao ano passado. Qual que é o investimento total desse ano? Os cachês diminuíram, aumentaram? Claro, como é que está toda essa situação financeira aí da feira? Então, vamos por partes, então. Nós conseguimos fazer uma ampliação no quadro de segurança, que a gente já comentou. O investimento no artista local, ele aumentou em pouco mais de 20%. E isso é uma coisa bem legal de a gente falar. Foi aberto um edital. Nós tivemos 133 propostas de artistas locais. Desses 133, apenas 15 não estão habilitados na primeira fase do processo. Na segunda-feira conclui esse processo, a gente já vai ter toda a grade local também. Uma coisa que as pessoas vão perceber é que esse ano nós não temos aquela atração infantil que era colocado tradicionalmente. Que vinha sempre aquela coisa do personagem com aquele cabeção de espuma que mais assustava as crianças do que agradava. Ou não vinha uma atração tão boa quanto a gente imaginava. O que nós priorizamos esse ano? Que tem atração infantil todos os dias. E essa atração infantil vai ser feita pelo artista local. Que é uma coisa que aconteceu na Feira do Livro com sucesso enorme. O artista local, ele dá show. E a gente quer que a criança vá para a Fartal e curta a festa do município. Que ela entenda que aquela festa é dela. Então a gente precisa ter atração para a criança todos os dias e vai ser feito pelo artista local. Então aumentamos em 20% isso também. E 20% no cachê. Vocês vão ver que é um cachê diferenciado. Ele chega até 6 mil reais para o artista local. Para os artistas nacionais, a gente teve uma redução bem boa no investimento. Ano passado, esse investimento passou um pouquinho de 1 milhão e meio. Esse ano não chegou a 1 milhão. Em números gerais, a Fartal teve reduzido seu investimento na ordem de 1 milhão de reais, 1 milhão e pouquinho. Mas isso não significa uma festa inferior. Significa que é uma festa que foi preparada de uma forma diferente. A Fartal é muito mais uma festa familiar do que um festival de música. E a gente conseguiu colocar esse perfil dentro da nossa realidade de orçamento esse ano. Falando de orçamento, queria perguntar se vocês têm uma expectativa de quantos negócios a Fartal acaba gerando de retorno econômico para os participantes. Então, esse histórico nós não temos. A gente está tentando criar isso, mas o volume de negócios realmente que a gente conversa com os expositores, ele impressiona. Então, a gente está tentando sistematizar isso. Esse ano foi proposto uma ficha para que as pessoas façam uma prestação de contas. Não que a gente quer valorar diferente do que é feito, mas para que se tenha essa noção da importância da Fartal para a economia do município. Cada barraca mobiliza ou a sua instituição ou a própria empresa que locou o espaço. Então, são cinco, dez pessoas envolvidas nesse evento. E uma coisa que a gente notou também que tem muitos empregos temporários relacionados à Fartal. Tem várias empresas que contratam pessoas para ficar no stand, para apresentar produtos só naquele período da Fartal. Também é bem interessante, num quadro que a gente está vendo de desemprego, às vezes é uma oportunidade da pessoa conhecer o negócio, se aproximar de uma empresa, arrumar uma oportunidade de emprego também. Odigão, para a gente finalizar, vocês prepararam a segunda-feira um dia especial. Então, vai ter segunda-feira um feriado, é o aniversário da cidade, 10 de junho. Então, tem o desfile pela manhã e logo depois do desfile as pessoas já vão poder ficar na feira, já vão poder se integrar, vai ter todo o espaço aberto, o almoço, enfim. Como é que está essa preparação da segunda-feira e que recado você deixa para o nosso ouvinte em relação à feira como um todo e essa segunda-feira especial? Então, a Fartal, na segunda-feira, ela começa às 9 horas da manhã com o desfile cívico-militar, comemoração ao aniversário da cidade e a feira se estende por todo dia. Vai ser servido almoço, as barraquinhas vão estar funcionando logo após o desfile, a nossa arena cultural vai estar aberta, a gente pretende encerrar o desfile com uma atração infantil também, a gente quer que as crianças que vão desfilar aproveitem ali aquele momento também antes de ir embora para casa ou antes de almoçar com os pais na feira e que curtam também um pouquinho da feira. Acontece muitas vezes a criança ir desfilar e não ter aproveitado os outros dias de Fartal, então que seja um momento legal para eles também. E eu quero reforçar o convite a partir desta quinta-feira, então, às 19 horas, abertura da Fartal, vários shows, prestigiem os artistas locais, esse ano o palco do artista local vai ser uma coisa de outro mundo, vamos deixar de surpresa aí para todo mundo, vai ser legal mesmo. Todos os dias? Todos os dias nós temos atrações locais, a gente vai ter muita novidade com relação à parte artística, quem gosta de música, quem gosta de apresentações, vai se surpreender com a Fartal desse ano. E a TV Feira vai estar lá cobrindo tudo isso também, espero vocês da Rádio Clube lá com a gente. Faremos lá. Por favor. Não deixarei de comer a minha pipoca. E a sua cocada, né? E a minha cocada. É isso aí. As extravagâncias é só para o Mega Rock, digão. Pois é. Sair comportado na Fartal. Então tá bom, daqui a alguns dias eu volto aqui para falar do Mega Rock. Queria agradecer o espaço da Clube e pedir licença para vocês, que temos mais outros compromissos hoje ainda. Exatamente. Temos que ir lá para o Charru ainda. Obrigado por vir aí nessa agenda espremida que vocês estão cumprindo aí, preparando a festa. A gente agradece a sua presença, a sua disponibilidade e está agendado aí para falar depois do Mega Rock. Então tá bom. Brigadão, até mais. Marco Zero, onde tudo começa. A gente agradece a sua presença. A gente agradece a sua presença. A gente agradece a sua presença. A gente agradece a sua presença.